Pessoal, então é o seguinte, eu fiz uma barbeiragem aí e o áudio estava desligado na hora que eu gravei o vídeo para demonstrar para vocês, então não fiquem assustados que minha voz não vai estar coordenada aí com a imagem, tá bom? Então é isso, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu estou mostrando para vocês aí como fazer a tarefinha no Audacity, certo? Que é um programa bem bacana, né? E aí o que eu fiz ali? Eu, no início, mostrei para vocês como criar um novo arquivo, como gravar a minha voz direto no Audacity, e fazer a normalização... Primeiro fiz a normalização do áudio, certo? E depois fiz a equalização. Primeiro usei uma equalização padrão deles lá, vocês vão poder ouvir como o áudio funcionou, e eu dei umas dicas também de como configurar o Audacity para você ouvir a sua... para você poder gravar a sua voz e o que você estaria escutando... também a entrada e a saída dentro de cada programa, certo? Como eu estou tendo que gravar aqui no Meet, aí isso está me causando um pouco de confusão aqui na hora de botar as entradas e saídas. Então, fiquem tranquilos que o vídeo está bem explicadinho aí, visualmente. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar comigo. Então, a ideia é vocês conseguirem gravar ou importar um áudio, depois eu explico como importar um áudio para dentro do Audacity, e depois exportar o original e depois o áudio, como é que se diz... Equalizado, normalizado, etc. E a mesma coisa eu fiz no VIP. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam na próxima aula que eu esclareço, não tem problema, tá? Mas a intenção do vídeo não é confundir, é tentar ajudar vocês a fazerem a tarefa. Se não der para fazer a tarefa também, não tem problema. A gente vai repetir muitas dessas coisas ao longo do semestre. Então, falou, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vocês estão me escutando? Isso aí é a gravação que está saindo, certo? Para eu escutar o que vai sair ali... Olá, pessoal. 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 Vocês estão me escutando? Isso aí é a gravação que está saindo, certo? Para eu escutar o que vai sair ali... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto